Estou morrendo de pena do Bernardo, coitado. Eu também. A pior dor do mundo é você perder um filho. Eu não consigo nem imaginar o que seria perder o Papa. O senhor tem filho, senhor Javier? Tenho. Quantos anos? Eu prefiro não falar nele nesse momento tão trágico. É verdade que o Felipe morreu por uma flechada? É. Parece que foi o mesmo assassino que tentou matar o Jorge, né? E aí matou o homem que nosso patrão contratou para incendiar a cocheira dos Ferreira. Marco Antônio. Eu sou bom para guardar os nomes. Já vi um filme na casa da Gabi. O assassino quer deixar uma mensagem matando as pessoas da mesma forma. No caso, com as flechas. Bom, vocês todos estão dispensados. Renata, por favor, você fica. Com licença, Javier. Com licença. Javier, essa situação está preocupante demais. Você desconfia de alguém? Renata. Hoje, eu encontrei o Edu no escritório do Gregório, completamente desesperado. Eu adorava o Felipe. Mas não é só por isso. Você precisa saber. Saber o quê? O Gregório mandou a Luciene matar a Vitória no dia do Grande Prêmio Brasil para receber o dinheiro do seguro. O quê? O Edu sabia, mas não contou nada para ninguém. Mas o Edu tinha que ter contado para todo mundo essa proposta indecente do seu Gregório. Ele ficou com medo de perder o emprego. Ele perdeu o amigo. Felipe era amigo do Edu. Bem que eu estava desconfiando que estava acontecendo alguma coisa. O Edu, ele estava angustiado. Teve até pesadelo com a Vitória. Mesmo assim, não contou nada. Renata, nada vai trazer o Felipe de volta. O que o Edu precisa fazer é contar tudo para o delegado Ramiro. Claro. Eu vou conversar com ele agora. Muito obrigada por ter me contado, Javier. O seu pai é um imbecil. Para, Edu. Para. Para com isso, Edu. Vem, Gabi. Vai com o seu avô. Vai com o seu avô. Vai. Edu. Edu, pelo amor de Deus. Edu, olha. Você não pode falar isso na frente da Gabi. Não pode. O que está acontecendo aqui? Como é que você pode fazer isso, Edu? Como é que você pode? Você é um covarde. É isso que você é. Calma, Renata. Calma, filha. Não, não. Você não sabe o que ele fez, mãe. Você não sabe o que ele fez. Renata, por favor. Ele está fora de si. Minha filha, depois que você conversa com ele, ele não está registrando nada. Não tem a menor diferença dele bêbado para ele sóbrio, mãe. É o mesmo covarde, anisso, calado de sempre. Aparece desse jeito na frente da Gabi. Na frente da minha filha. Nem como pai você se dá o respeito, Edu. Nem como pai. Por favor, meu. Faz alguma coisa, gente. Me ajuda a levar o Edu para o chuveiro. Vem, vem, Edu, vem, rapaz. Vem, Edu. Vem, Edu. Vem, Edu, vem, Edu. Calma. Vem, Edu. Calma. Vai, vai. Pronto, pronto, pronto. Olha isso, mãe. Filha, filha, fica calma. Depois, depois você vai conversar. Você vai pedir alguma explicação. Dá uma chance, Renata. Dá uma chance, filha. Não tem explicação, mãe. Não tem mais chance. Não tem mais chance. Depois, filha, depois. Depois, filha.